Olá a todos os internautas da TV Triunfo que estão assistindo diretamente pelo YouTube TV Triunfo Estamos aqui diretamente do Gilenão para mais um treino da equipe de Triunfo que irá participar do campo da Copa Oeste aqui do nosso estado Tem o treinador Márcio que vem de Mossoró também trazendo um grande reforço, o Paulinho, o meio de campo para jogar pelo time de Triunfo que vem a participar, que vem a representar a cidade muito bem Estamos aqui com o zagueiro Gustavo que vai representar a cidade de Triunfo na Copa Oeste e Gustavo também está representando o Triunfo no campeonato estadual pelo Camaleão do Vale Gustavo, o que você está achando da equipe, desse entrosamento que está vindo aí há três semanas que vocês estão treinando para participar da Copa Oeste? Bom, a galera está muito motivada, né? Depois de um longo tempo do campeonato não estar no ar Estamos voltando agora com muitas equipes e é isso aí E você, Gustavo, como é que está lá no Camaleão do Vale participando do campeonato estadual sub-19? A base está boa lá, nesse ano está melhor que três vagas para a Copinha do Futebol Júnior em São Paulo e estamos classificados, nós e o Mossoró lá No caso, a equipe já se classificou, a equipe do Camaleão do Vale Próxima fase, no caso, não é assim? Pronto, Gustavo, muito obrigado aqui pela participação à TV Triunfo Espero que vocês vão muito longe aí com esse voo seu, garoto, no Camaleão do Vale que você vá para outras equipes melhores aí Estamos aqui com o Paulinho, meio de campo recém-chegado aqui à equipe Triunfo para somar mais uma Copa Oeste aí meio de campo, já reconhecida aí já no futebol profissional jogando por várias equipes aí Paulinho, você chegou hoje, já jogou, já treinou com a equipe o que você achou da equipe de Triunfo? Feliz, né, pelo convite do meu amigo Márcio a gente já foi companheiro de profissão e hoje ele está com esse projeto aí como treinador ele me fez esse convite e mostrou o projeto do Triunfo feliz por encontrar a equipe jovem que tem uma promessa de ser um jogador de futebol um dia, né mas a gente vê que é uma equipe de qualidade esperamos que a gente possa chegar para somar para que a gente possa fazer uma boa competição Exatamente, o Paulinho já participou de várias equipes aí no quadro nacional jogou já para o Série B, já é profissional já e veio somar com a equipe jovem de Triunfo que só tem acho que dois ou três profissionais que já jogaram por equipe os outros é tudo jovem Paulinho, você viu o convite do Márcio, treinador você já estava em outra equipe quando saiu para vir para cá quando recebeu o convite ou estava descansando um pouco aí em casa? Eu já estava em casa já há 15 dias eu estava em atividade, estava jogando brasileiro da Série D e eu estava treinando em Mossoró a parte e ontem mesmo eu vi o Márcio Mossoró ele me fez o convite não pensei duas vezes queria estar jogando é uma competição que vai ser competitiva com grandes equipes e a gente espera que a gente possa fazer um bom trabalho aqui com a equipe do Triunfo, a equipe jovem que tem promessas que possa fazer uma grande competição pronto Paulinho, muito obrigado espero que você soma aí com a equipe que seja até campeão se Deus quiser quem sabe você não alcança aí o título da Copa Oeste e que venha somar não só a Copa Oeste mas que venha outros campeonatos aí você venha participar e seja muito bem gratificado com isso da cidade do Triunfo ok? muito obrigado Paulinho tem alguma coisa a mais a declarar? não, só agradecer mesmo pela atividade que vocês estão fazendo com esses jovens e esperamos que a gente possa ter o acompanhamento da torcida mesmo da cidade principalmente nos jogos aqui dentro de casa que a gente possa fazer uma grande competição juntos obrigado Paulinho depois de um treino muito vantajoso aqui no Gilenão estamos aqui com o treinador Márcio para dar sua entrevista Márcio, depois de três semanas treinando essa equipe de triunfo para participar do campeonato da Copa Oeste o que você está achando o desenvolvimento desses rapazes, desses jovens de triunfo? cara, como você bem falou acho que a predisposição de cada um a gente está vendo aí vai dar liga, como a gente chama de ver no futebol eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo aqui depois de três semanas está surtindo efeito no que diz aspecto de assimilação do conteúdo nós fizemos um trabalho dessas três semanas mais tático tivemos a comparação de Kleber que ficou aqui durante a semana treinando o pessoal na parte física também as finalizações algumas movimentações com bolas mas eu acho que eles estão assimilando bem o que eu estou querendo eu acho que a Copa Oeste é um campeonato que tem uma visibilidade muito boa é uma equipe muito jovem que tem muitos jogadores que tem um potencial que dá para ser avaliado por outras equipes que nós vamos jogar contra e vai ter uma visão vai ter jogos que vão ser televisionados então tem certos garotos aí que talvez vão ter a oportunidade da vida deles pronto você já tem aí a base já escolheu algum jogador já tem aquele que é aquele mais 10 aquele mais 9 não, eu gosto de deixar bem claro para meus atletas que a disputa pela posição ela tem que ser leal certo? é claro que a gente tem um desenho tático e técnico de alguns atletas que vai render mais em certas posições que a gente não pode abrir mão certo? tem jogadores que são que tem a capacidade de assimilar melhor as coisas táticas então as teorias táticas então esses jogadores vai ter vantagem um pouco de vantagem mas eu acho que agora seria um pouco precipitado eu falar que tem a 11 a gente começou hoje o treino com 11 jogadores mas amanhã pode ser 11 diferentes mas todos estão lutando de igual para igual eu acho que a lealdade está sendo primordial nesse ponto e eu tenho para mim que o time vai fazer um bom campeonato certo? e o mais importante pessoal que vai ficar um legado certo? eu costumo dizer para eles que o legado é mais importante talvez do que a conquista eu acho que a conquista ela é fruto do que você vai fazer do trabalho que você está empenhando desempenhando e eu tenho certeza que vão trabalhar com empenho e vão desempenhar um bom bom futebol para conseguir esse objetivo nosso que é a conquista da Copa Oeste exatamente Márcio você trouxe um reforço o Paulinho de Mossoró no meio de campo aí o que você acha que a equipe de triunfo vai precisar de mais reforços ou acho que esse elenco que está aqui dá para competir assim de alto com qualquer equipe da Copa Oeste a primeira conversa que eu tive com o pessoal da direção que está à frente da organização da equipe da seleção eu gostei do que eu vi eu falei a gente pré-selecionou alguns atletas e eles vieram para cá e demonstraram ter qualidade só que a gente sabe que é uma competição que vai requerer um certo tipo de gabarito a gente pode dizer assim então vai ter atletas que eu vou indicar com certeza em certas imposições pontuais como foi o caso do Paulinho que nós vamos precisando até pela cooperação de experiência em outras competições é um atleta que é profissional ele não foi profissional ele é profissional do futebol estava em atividade até agora até o final desse mês no campeonato então vai agregar muito e eu estou analisando alguns outros jogadores para vir somar junto conosco que a gente possa fazer uma equipe forte independente de quem jogue mas que esses jogadores que venham venham para somar e passar experiência e dar um pouco de qualidade a esses atletas que são jovens e que tem um futuro brilhante pela frente pronto nós estamos aqui com o Márcio treinador da equipe de triunfo e desejo boa sorte a você a gente vai estar acompanhando também a TV Triunfo nessa empreitada da equipe triunfo aí na Copa Oeste nos amistosos e espero que o senhor tenha muito sucesso com essa jovem equipe de triunfo tem alguma coisa mais a declarar? cara, obrigado agradeço pelo apoio de vocês eu acho que futebol fazer futebol numa cidade assim num porto pequeno como a gente fala até eu falando pessoal aqui a organização está excelente e eu quero fazer um convite a você de triunfo que quando tiver um jogo aqui na cidade você venha nos prestigiar que nós vamos procurar dar nosso máximo e elevar o nome da cidade de triunfo para um patamar bem maior muito obrigado muito obrigado Márcio